Hoje vou começar de uma forma diferente. Depois de mais de um ano sem renovar com ônibus zero, a Veracruz volta a renovar com ônibus novos. E esse ônibus foi feito, vendo essa foto aí, eu registro dentro, parece ser dentro da garagem, em Belco Roxo. Agora o que me chamar muita atenção são os acabamentos da janela. Pelo fato de serem do mesmo grupo da Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Penha, os ônibus dela e a Penotiba possuíam os vidros lacrados. Já esse ônibus aí que chegou para a Veracruz, são vidros que dá para você deslacrar, abrir a janela. Um internauta falando em relação à questão da saída de emergência, particularmente esses que possuem vidro lacrado, para conseguir sair do ônibus em caso de emergência, na minha opinião é muito melhor porque você pode quebrar o vidro. Esses que você consegue dar para deslacrar, abrir a janela, quando tem a questão da lavouca de emergência, em alguns momentos, na minha opinião, eu não acho ela muito eficaz porque ela pode travar, isso na minha opinião. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, previsto 20 novos ônibus desse modelo VIP 5, já com padrão Euro 6, que também vai ser o primeiro da empresa Veracruz. Eu só não tenho informação ainda de quantos chegaram na garagem. Em relação ao crédito da foto e o autor da foto, ainda não consegui identificar, o autor, se quiser se identificar, pode se identificar que eu dou devidos créditos. Eu recebi a foto dessa maneira, porque geralmente quando os autores colocam a marca na foto, eles deixam já com a identificação em tudo. Esse eu recebi dessa maneira para deixar bem claro em relação aos direitos autorais, porque eu reconheço que tem outras equipes que fazem um trabalho brilhante na Baixa da Fluminense. Então, com o autor da foto, se quiser se identificar, pode me procurar, entre em contato com o meu canal que eu dou devido crédito e deixo na descrição desse vídeo. E fica registrado esse belo registro da Veracruz depois de muito tempo. Em breve, mais detalhes. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.